Vem meu ursinho querido, meu companheirinho, ursinho pimpão Vamos sonhar aventuras, voar nas alturas da imaginação Como na história em quadrinhos, eu sou assim, ninho, você pede o pão Vamos fazer nossa festa, vem cá na floresta, ursinho pimpão Enquanto o sono não vem, eu sou o chapéuzinho, você viu, caro? Dança também, pimpão, pelo salão, pimpão É tão bonita, nossa canção Manhã já vem, pimpão Dorme, pimpão Pimpão O suportado não tem lição Vem meu ursinho querido, ator preferido, na minha estação Vou te sonhar colorido, pegando bandido, na televisão Vamos deixar o cansaço, sumir no braço, meu velho amigão Não fique triste e zangado, seu vidro de lado, te jogo no chão A meu ursinho palhaço, seu círculo pedaço, meu coração Dança também, pimpão, pelo salão É tão bonita, nossa canção Manhã já vem, pimpão Dorme, pimpão O suportado não tem lição O suportado não tem lição O suportado não tem lição